Tom, dele, Tom Essa foto que eu mandei lá no grupo é o Iago, mano, é parente do Iago? Que brincadeira O cara que toma chimarrão Ué, é Tatiana ou Tatiane? Eu não sei! Eu não sei! O cara manda em dois grupos que tá, os dois Aquela xinila lá, mano, pelo facebook, né? Ah, sei, que ideia Tá até com a imagem dela aqui, ó A Xila, velho Que que tem? Eu entendi já Xila é minha rola Ai, caralho Xila, minha rola Ai, caralho Eu pensei que você tava falando da Xila aqui A Xila lá Não sei não, nem eu sei o Xila que você quer dizer Caralho, eu achei que era... Eu vou de bate, né? Corrida fantasma nessa bagaça Corrida fantasma Que porra essa? Ué, mas é, porra Ah, não tem que ser corrida fantasma não, tio Não, na próxima eu tiro Na próxima eu tiro, tá, vai, tu Tá de viadagem, João Ah, se ferrar Olha lá, geral de hack já, mano Não sabe sair na hora certa não, ou sou idiota? Não, eu sou burro, velho Percebe-se Caralho Oi, eu vi um... Tava no Instagram, mano, a tarde Aí a Rockstar, ela postou um vídeo lá que tipo tinha essa corrida acrobática tipo o tema do inferno, tá ligado? É, mó da hora Sério, velho? Sério é o mesmo Caralho Caralho Ai Oi Oi Não sei, mas ele tá muito bom Não, a gente acha que você ia ganhar, Oliveira, fé em Deus, fé em Deus Na verdade é só um que ganha, viu? Não tem como dois ganhar, não Caralho 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 Não, tem que ser, cala a boca, cala a boca Ah, meu Deus do céu Aqui é Mateus, dois Mateus aqui tem que ganhar, velho Tá bom, então Nossa, eu dei um body body bird aqui no bagulho Deu um mortal de trás Foda-se, eu te perguntei Nossa, que grosso você Não peguei o checkpoint, que porra Porra Uhul Mais chance pra eu passar Pelo amor de Deus, velho Ô, não Tu não quer tipo assim Cair dentro da água rapidinho não, viado Não Tô de boa A de corrida GTA que dá pra atirar em todo mundo Não, eu vou botar aquela que tem super velho Ah, isso a gente realizou, cara Cair na água Aquela que tem que de míssil Aquela que tem míssil, que tem tubo, tem a porra de toda, mano Eu acho que se chamar corrida GTA Não, corrida GTA você pode puxar a água Mano, assim, eu peguei Eu tava jogando com a minha porta Tá? Daí eu roubei um carro e tentei colocar o rastreador nele pra ficar pra mim, tá ligado? Até aparecia assim, ah, o carro é de luxo, não sei o quê Eu fiquei pensando assim Por que que a porra do nome do jogo é o grande, o grande roubo de carro O que? O que? Eu refletindo O que que porra que tá acontecendo aqui? Zé Eu vou roubar um carro de luxo e não posso botar o rastreador, por quê? Por quê? Porque, mano Mas é grande essa... Mano, olha, velho Mano, tá geral de nero, viado Vocês perceberam isso? Eu tô de nero não, eu sou o único diferenção aqui Eu não tô de nero também não Vocês vão perder Não, o carro corre fica Vamo lá então, vamo lá, Léo Vamo mostrar pra ele que a gente quer Ah, esse babaca aí Cabeça do meu... Briou Olha isso! Caralho, borracha Mano, todo mundo rodou Caralho, borracha Nossa, não Não Me empolguei todo Me empolguei todo Me empolguei todo Fiquei em último já, vai tomar Fiquei em último não, vai Vai que dá O cara, mano Os cara é muito agressivo aqui, velho Que isso? Ah, o cara fica rodando Tudo doente do caralho Olha o cara freando na minha frente, velho Esse carro que eu peguei aqui, ele é bom na curva, velho Por isso que eu peguei? Caralho, geral rodando aqui, o cara se entorno agarrou no bagulho aqui, velho Igual os... Eita, porra Porra Ai, caiu Malu, cair lá embaixo, viado É, cair lá em cima é difícil É, mas porque eu sei que é assim, eu sou otário Babacão Eu paro tua mão Nossa, cara grosso Mano, muito rápido aqui, olha que corrida louca Cê é louco Olha o cara batendo na minha traseira, é puro, mó viadão Esse cara é mó agressivo, rapaz Esse cara tá mó bruto Vé, acho que essa foi a corrida mais foda que eu ganhei aqui na minha vida Os cara rodando, para de rodar Esse cara doente lá, ó É mó willy wonka da vida Willy Wonka Ai, caralho Willy Wonka é foda, mano Meu amor Que bote tá mano This is GTA Oh shit Quase fui Eu vou te mandar papo também Se ninguém tivesse me rodado no início da corrida, eu tava em primeiro Ah, deu um fuso E do cacete Ó todo mundo tomando MC O cara tá dando 360, tá no ar no bagulho, mano E aí, fala aí que eu vou perder, fala aí que eu vou perder Eu não tava de Nero, essa porra, tava de Tyros Melhor que eu tava pra fazer curva What? What the fuck? Tyros Ai, cheguei em décimo senão Tá mó bololô da porra aqui, velho É louco, quero ir pra aí, rapaz Tchan, tchan Tudo viu, pá Mano, é mó brisa essas corridas, velho Qual o cara querendo me rodar, velho? Calma, jogos O carro desse filho da manhã pode ser rápido, mas não é Ah, que pau no cu, irmão Hello darkness, my old friend Ah, que pau no cu, irmão Que viado Nossa, que ódio É, o Nero é ruim na curva, mas o Tyros que eu peguei ele é bonzão na curva Nossa, que fusão, mano Não, porra, o problema é que o cara fica pegando teu vácuo Se você não tiver ninguém na tua cola, tu ganha, tranquilo, velho Quem pega vácuo de Nero tá feito na vida, parceiro Ó, 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 ó o cara do Nero Dourado rodando aqui, ó, o mais crosto Me rodar, eu não vou rodando Rolup, viado Mano, essas coisas que a Rockstar faz é brutal, tá, velho? Nossa, que filha da puta, mano, na moral, vai se fuder O Tario Ainda bem que eu dei um 360 e caí no bobo de sete Ah, vai te tomar, não Sétimo, velho Se pá, o Oliveira te passa Passa, não Tá muito longe Calma aí, na curva aqui é louco Acabou, já Mas dava tempo, mano Ah, não posso que eu mais nem ser, não Meu Deus Ah, não Ei, meu Deus Ei, meu Deus Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei 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 Vou Ainda 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 Eu Ainda 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 Eu Eu Obrigado.